Para esta psicóloga especialista em trânsito, boa parte dos traumas sofridos por motoristas são gerados pelo medo de perder o controle do veículo. Geralmente os casos é pela pessoa ter se envolvido em alguma situação ou visto alguma situação, estar na condução, enxergar um acidente, que pelas circunstâncias do acidente remete a alguma história do indivíduo. São pessoas que querem as coisas bem certinhas, bem organizadas e o trânsito cada vez mais caótico, ele bagunça isso. Para auxiliar os condutores, a urinês atende no Instituto de Psicologia do Trânsito Ande Bem, que oferece trabalho preventivo e terapêutico nesta área. Alguns programas são voltados para profissionais que precisam dirigir durante o expediente de trabalho e para pessoas da terceira idade. Nós temos serviços que vão ser direcionados para atendimentos clínicos, como nós temos tanto individual quanto grupal, para medo de dirigir, para a pessoa vencer o seu medo de dirigir. Ou para aquelas pessoas que querem aprender a dirigir, tem muita vontade, muita motivação e alguma coisa geralmente é emocional que obstaculiza essa conquista. Para obter a primeira habilitação, o motorista deve cumprir 45 horas de aulas teóricas, mais 20 práticas e 5 de simulador. Mas será que esse treinamento oferecido pelo CFC é suficiente para que o motorista esteja habilitado a enfrentar o trânsito do dia a dia? A grande maioria não consegue se preparar dentro dessa carga horária, que a parte prática envolve muita informação, e mais a parte cognitiva, também os outros fatores, coordenação motórica, que vão ser desenvolvidos ali ao longo das aulas, que são fatores que precisamos para dirigir. Para a primeira habilitação, o índice de reprovação no Rio Grande do Sul chega a 68% segundo a Newton. Isso porque a maioria encerra o curso ainda despreparada para dirigir. E fazer mais aulas práticas implica desembolsar quase 40 reais por cada hora extra. Hoje ainda se fala que o carro perdeu os freios, que o carro vinha em alta velocidade, que o ônibus atropelou o pedestre. Na verdade, quebrar esse paradigma, entender que quem causou isso foi o fator humano, então na verdade foi o condutor que poderia ter evitado, foi o pedestre que poderia ter aguardado o momento mais seguro da travessia, isso seria uma quebra de paradigma. De janeiro a março deste ano, a IPTC já registrou 4.500 acidentes. A média é de 24 mil por ano. Para reduzir este número, a empresa realiza fiscalizações diárias nas ruas e observa o movimento em 96 cruzamentos da cidade. Qualquer infração só pode ser multada pelo agente de trânsito. A gente monitora toda a movimentação, um veículo estragado, um acidente, uma caminhada, algo que venha a dificultar o trânsito nessa região, a gente, de dentro que vê, informa a fiscalização que vai até o local para fazer essa regularização do local. Mesmo com todo o controle, tem motorista profissional que não segue a risca legislação pela pressão do tempo. Além disso, muitos são contratados sem cumprirem os cursos específicos extras previstos em lei. Dos motofretistas, são exigidas mais 30 horas aula. Quando ele vai fazer a primeira habilitação, porque ele aprende num circuito fechado, ali ele não tem contato com a rua, com os demais usuários da via, o que dificulta um aprendizado melhor para isso e uma preparação melhor para isso. Falta um aprendizado em que ele saia de lá, no mínimo, tendo 50% de perícia sobre o veículo, porque hoje ele deve sair com 10, 15, no máximo 20% de perícia sobre o veículo. Aí o que você espera de um condutor desse? O grande problema hoje, muitas vezes, é não entender que esses profissionais estão exercendo uma atividade de risco, o próprio risco natural da motocicleta. E eu acho que precisamos trabalhar a convivência dos outros condutores, de outros veículos, e entender que a moto é um veículo frágil. Nós fazemos a fiscalização enquanto sindicato. Comprovamos e mandamos para o Ministério Público do Trabalho e também para a Superintendência do Trabalho. Quando ele chega lá, infelizmente, nada acontece. E aí, quem paga com a vida somos nós que temos que fazer as entregas. Além do curso do CFC, os motoristas do transporte coletivo urbano precisam cumprir mais 50 horas de aulas teóricas e aulas práticas extras realizadas nas empresas de ônibus. Cada empresa tem um tipo de curso. Tem empresas que é seis meses, tem empresas que é um ano, tem empresas que são 12 anos. Então, assim, cada empresa adota uma maneira de dar esses cursos. Ele é centralizado muito na parte humana, na direção defensiva, como trabalhar com o público. É baseado em cima disso aí. Para Emerson, é difícil respeitar a velocidade permitida nos corredores, com a tabela de horários estabelecida pela IPTC. Hoje, a gente vê os horários ainda estão apertados, porque os horários são de anos de existência já. E, como a gente sabe, Porto Alegre está crescendo, Porto Alegre tem um monte de obras. E a gente tem uma dificuldade grande de fazer os horários, mas a gente procura sempre ser prudente. A tabela das linhas de ônibus são executadas pela distância do terminal até o centro. Dentro de toda uma previsibilidade do que pode ocorrer. Obviamente, se houver um incidente nesse trajeto, ou seja, essa tabela ali não vai ser executada dentro do tempo normal. Para diminuir o número de infrações e acidentes, especialmente os cometidos por jovens entre 18 e 30 anos, a balada assegura que em 2014, completa 3 anos, está conscientizando motoristas para os perigos da combinação álcool e direção. O Rio Grande do Sul, hoje, já conta com 21 municípios que aderiram à balada assegura e já desenvolvem ações de educação para o trânsito e de fiscalização. De 2011 para cá, a gente já contabiliza uma redução de mais de 25% dos índices de acidentes com óbitos no estado como um todo. O município de Porto Alegre, que conta com a balada assegura desde 2011, nas noites e madrugadas, a redução das mortes no trânsito chega a quase 40%. Entre as iniciativas que objetivam humanizar o trânsito estão as ações educativas e culturais promovidas pela Fundação Tiago Gonzaga. Há 18 anos, funcionários e voluntários buscam mudar o comportamento de jovens e pais ao volante. A campanha intitulada Vida Urgente virou programa permanente. O trânsito é reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade é agressiva, é competitiva e isso vai estar no trânsito também. A gente ainda corre atrás do prejuízo, né? A gente vai atrás sempre da cura. E há bastante tempo a gente já sabe que tem que se fazer um movimento de prevenção. Na sede da Fundação, são oferecidas peças de teatro toda semana para crianças e jovens. Os atores são voluntários que acreditam na causa. O trabalho de teatro cultural já começa a mudar a cabeça desde cedo da criança. Então tem quatro espetáculos aqui, que é o Contadores de Histórias, o Jogo da Vida, o Último Dia de Super-Heróis e o Exército de Sonhos. Que é para já ir mudando a cabeça desde quando eles são novos. Quando meu pai tinha um carro, eu falava para ele, não falava no celular, que eu morro de medo que bata ou aconteceu alguma coisa. Coloca o cinto, ou não fica olhando para o rádio na hora que estiver dirigindo, presta atenção nos sinais, isso é isso. O seu comportamento não é um único comportamento dimensionado na sua existência. Ele faz parte de um espaço onde todos compartilham. E onde há comportilhamento, há de ter sempre direitos e deveres. E esses direitos e deveres, eles exigem o seu cumprimento sob pena da acidentalidade, sob pena das mortes no trânsito.